Pedro Miguel Fonseca não levou um objeto muito importante para dentro do Big Brother. Pouco antes de entrar no jogo, o concorrente foi submetido a uma intervenção cirúrgica para remover um sinal na testa, que foi crescendo por causa do sol. Deveria, conta a mãe do concorrente, estar a fazer tratamentos, mas o ilusionista, não o levou para a casa mais vigiada do país a tomada medicinal necessária. Ele foi operado há pouco tempo e ainda se nota muito a cicatriz, revelou Maria Antónia. A progenitora do ilusionista de alverca do Ribatejo está preocupada com o filho, até porque vê-se na televisão que a crostazinha, resultante da operação, está muito alta. Ele devia estar a pôr a pomada, mas não levou nada para o programa. Ele tem aversão a medicamentos, lamenta a mãe do concorrente do Big Brother. A cicatriz, acrescenta à TV Guia, ficou mais evidente quando cortaram o cabelo a Pedro. Ele não gosta daqueles penteados e acho que o fez só para ver se animam os colegas e para se integrar no grupo, afiança ainda Maria Antónia. Legenda por Sônia Ruberti